Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E eu, pô, já não vi o show dos meninos, aí, por um acaso, no aniversário de um primo meu, do antes, só aí, eles me chegaram lá tocando, eu, pronto, vou lá conhecer os meninos aí. Ele terminou a falar, eu, pronto, o que eu puder ajudar vocês, tô começando agora também, mas o que eu puder ajudar, eu vou ajudar também. Manda um abraço pra galera, o Luciano Cartacho, que tá assistindo o canal legal, mandando um abraço pra essa galera, essa banda maravilhosa aí. Cartacho é gente boa. E quem tá também assistindo, a dupla, Hugo e Rodolfo. Mas se o Hugo e Rodolfo, depois do programa, a gente sabe que vocês são bons, pronto. Cabos. Tão estourados, homens. Os cabos são estourados. Não, tão estourados, encanta, encanta ele. Ali, aquele... É tempo de hipocaspear tudinho. É, já derrubou essa câmera, já derrubou... E aí, e fuma, cigarro, e fuma. Tem que dizer, né, que é cigarro. É cigarro. Fuma, cigarro, tudo dia desse, a gente vier aqui a primeira vez, né? Diga aí, tá me arrumando aí? Aí ele, tome. Pegou eu, pela janela. Menos um. Aí a gente foi no show, num casamento. Eles deram a segunda banda, acharam três, era a primeira, a segunda era a eles. Aí eles chegaram, se dá um, os caras esqueceram. Aí me deram de novo a carteira, aí eu saí. Aí, cada dez minutos que você atrasar, eu vou rasgando o cigarro. Aí o Gordo vinha. Aí o Rodolfo. Cadê? Gordo vinha, você tomava do Gordo o cigarro? O Gordo, quando pega, meu irmão. Aí tá. Aí o Gordo vinha. Gordo, é o carro, meu irmão. Aí eu tapo na mão dele. Pisei. Você tá vendo que eu disse que eu tomava? Você vai comprar outro agora. Eu vou. Venho com outro. O que é o nome do beck do Orlandinho? O Guilherme. Guilherme. Dizendo onde é que eu boto o cigarro. Dizendo onde é que eu guardo. Aí, também pela janela. O cara, de vez em quando, vai sair embaixo pra ver se tá chovendo o cigarro. Se eu paguei, eu vou pegar o cigarro aqui. Eu vou ficar por aqui. Certo? Por favor. Por favor, Lula Molusco. Tendo aqui, por favor. Vê só. Quanto tempo vocês tenham de estrada e de carreira? Mais ou menos um ano e meio. Um ano e meio. Quem começou essa ideia de fazer dupla? Na verdade, foi uma brincadeira de escola. Tava lá tocando violão. Aí, do nada, ele chegou cantando. Aí, daí, a gente foi se conhecendo e perguntou se ele queria fazer uma dupla. É igual a história do... Quem ganhou o Superstitário Orelha e... Lucas e Orelha. Lucas e Orelha, assim. Foi no lugar de escola, um viu o outro cantando e... Aí, hoje, a banda tem oito integrantes, né? Oito integrantes. Oito integrantes. Quando eu perguntar, eu pergunto o cara... Tem quantos caras na banda? Aí, o cara disse, tem vinte e pouco. Eu disse, tá na banda. Não, porque tem produtor. Não, porque quer saber no... Quando a banda, eu perco, sabe no palco. Quer saber se tem produtor, se tem... Nem bailarinha, nem interessa. Quer saber só... Só a banda. Só a banda. Já chegaram a fazer alguma coisa autoral? Tem uns trabalhos, tem uns três. Os três? Não, as duas, duas músicas. Duas. É, a outra não tá pronta, não. Não, não tá pronta, não. E aí, vocês já lançaram o CD? Já postaram em algum lugar pra que a gente possa... Baixar a música de vocês? Tem no... No sua música. Sua música, né? A partir de agora, quem quiser baixar o CD desses caras... Precisa na sua música, não. Você vai na fanpage do Canal Legal, certo? Certo, Lula Molusco? Certo, Lula? Vou falar do certo, a gente certo. Que demora. Então, você vai na fanpage do Canal Legal. Não vou botar o endereço agora, porque os caracteres... É, tá ajeitando ali. E... Baixa lá tudinho. Lembrando, pra galera que tá em casa, pra galera que... Vai querer assistir esse programa várias vezes. Você vai na nossa fanpage do Canal Legal. É TV Mar, Canal 95. Vem cá, tem como abrir aí? Abra aí um... Abra aí um... 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 Um YouTube... Canal Legal. Abra aí. Abra aí, girafa. Você que... Ah, entendi. Tá procurando. Tá procurando. Esses caras... É questão devagar mesmo, esses caras. Um fusil, pra segurar esse programa. Essa produção é devagar demais. Calado. O girafa, quando vem... Cadê? Cadê o Jajá? O Jajá levou uma dedada do... Do Tirulipa. O Tirulipa foi atrás dele, lá. Saiu faísque. Ele tá lá em Fortaleza e tal. Ele... Outra vez que eu vim aqui, ele tava o Jajá. Tô sentindo falta dele. É... Tu viu o que ele fez com o vinho no cabelo? Ficou todo... Ficou doido. Ficou muito... Ficou o viado da porra. Parecendo um viado. Isso aí. Parecendo um viado. O Juninho da Duarém, que vai tá aqui amanhã, inclusive. Ele viu o girafa ali. Mandar um beijo pra... Pessoal da produção. Aí era o girafa, a mulher, que ele tava mandando beijo. Ele virou... Eu ri. E quando o Tirulipa olhou, disse... Meu irmão, que boca. Esse bicho só tem 32 dígitos. Ô... Ô... Lula. Pega aqui, por favor. Bicho, você já foi mais eficiente, viu, cara? Esqueci. Quem era? Deixa eu parar. Deixa eu parar. Quer saber, não? É... Vamos de música? Vamos de música? Vamos embora. Vamos começar com o quê? Não. Deixa ele discriminar. Entra o menino aí. Não, vamos começar com... Calma. Tô só de babar aqui. Coração o quê? Coração machucado. Na hora. O cara tá pisando em casa, coração machucado. Bora. Vai, vai, vai. Eu não tô afim de relacionamento sério, porque já estou vindo de um bem complicado. Esse lance de amar, por enquanto eu não quero. Meu coração ainda está tão machucado. Mas isso não quer dizer que a gente não fique em uma balada no fim de semana, depois de uns beijos e doses de uísque. A gente se entrega. A gente se entrega e acaba em uma balada no fim de semana, quando alguém quebra a cara no amor, fica tão assustado com a dor, feito animar ferido com medo. Por isso, tenta. Por isso, tenta me entender. Não é que eu não queira você. Só estou dando tempo que é pra não errar outra vez. Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez. Entenda. Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá. A gente se encontra pra depois amar. Ainda não posso ceder o por inteiro, não. Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro. O tempo é quem vai dizer nosso futuro. Se vai ser pra sempre, eu sou passageiro. É porque quando alguém quebra a cara no amor, fica tão assustado com a dor. Feito animal ferido com medo. Por isso, tenta me entender. Não é que eu não queira você. Só estou dando tempo que é pra não errar outra vez. Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez. Entenda. Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá. A gente se encontra pra depois amar. Ainda não posso ceder o por inteiro. Ainda não posso ceder o por inteiro. Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro. O tempo é quem vai dizer nosso futuro. Se vai ser pra sempre, eu sou passageiro. Meu irmão... Isso aí não canta não. Isso aí não canta não. Isso aí é a mostra. Não diga a você. O Matheus Boba. Porra. Show no violão. Rapaz, eu queria mandar um abraço muito... O que tá fazendo aí, né? Eu pedi pra tu juntar aquele negócio. Eu queria mandar um abraço muito especial. Cadê a câmera? Qual é a câmera? Qual é a câmera? Oxe, eu abaixo aqui embaixo. Dá pra ver aqui? Banda aqui. Vira aqui. Isaac Mariano, certo? Meu amigo. Eu quem vendo ele aqui em Maceió, certo? Tá lá na Bahia, tá no estúdio. E assistindo o Canal Legal junto com o meu amigo Alex. Que era... Era o S, sei lá, do seu machixe. Então, mandar um abraço pra toda a galera lá da Bahia. O Canal Legal tá assistindo lá na Bahia, viu, cara? Mandar um abraço pro Dan Hollywood. Mandar um abraço pra todo mundo que faz o... As músicas lá na Bahia. Mandar um abraço pro Cachorrão, né? Isso, tá assistindo. Diogo Cachorrão, tá assistindo. É Pilar, é aquele que ele mora? Tem internet, Pilar? Tem mesmo? É mesmo? Você vê como são as coisas, né, bicho? Pilar, já tem internet. Tem até a Polícia Rodoviária já em União. Oi. União é muito antiga. Eu tenho... O pequeno já tinha. Agora, bicho... Não vamos excluir o Caio, não. Vamos botar ele pra cantar também. Porque ele não veio aqui pra assistir, não. Ah, eu vim aqui pra assistir o programa. Tava quietinho ali. Já me botaram aqui. Não. Se fosse pra assistir, tu não teria nem vindo. Tinha ficado em casa. Ah, tu... Por exemplo... O... Faio de Sampa. Ele veio no programa uma vez, né? Aí, durante o programa... Tava aqui e tal. Faio de Sampa cantando. Aí, a banda disse... Rapaz, olha. Aconteceu um problema. A mulher do cara tava pra nascer. Isso, olha. Minha mulher... Tô indo pra Matandara agora. Não vou poder ir amanhã. Aí, o Faio... Rapaz, olha. Tô com uma tração pra fazer aqui. Bicho. Que sorte. Caiu de amanhã. Traga amanhã. Você é uma menina e tal, mas já era meio tímida. Eu venho com ela. Eu disse, tá. Aí, ele veio e a mulher ficou ali, né? Essa é a primeira música que eu vou cantar. Porque ela tá meio tímida. Aí, tá, né? Cantou uma, duas... Acabou o programa. Coitada da mulher ficou ali sentada. Eu digo, Faio, quando você quiser vir duas vezes em seguida, pode avisar, pô. Não precisa inventar. Trazer o coitado da mulher pra ficar feitando ali, não, pô. Eu vim semana passada. Semana... Não tá aqui? Não. Ah, antes da Semana Santa, foi. Antes da Semana Santa. Gente, eu vim e agora veio aquele novo. Antes da Semana Santa, eu disse, ó, vou trazer o menino aqui. A gente tem o trato, né? Uma vez, agora com vocês também. Uma vez por mês, tem que tá aqui no programa, entendeu? Uma vez por mês. Tu não puxa aquela do Acácio, não, né? Não, né? Melhor não arriscar, né? Não arriscar. Eu confio no potencial dos caras, né? Não sei se você segura a lei, né? Porque a música... Ele já cantou ela aqui, como você mudou. Como você mudou, rola isso. Não pode ser com aquela do Luciano. Araújo. Como você mudou. Pode. Se menor, sabe? Bora, todo mundo, bora. Ei, mano. Se menor, nada vai passar pra você até não. Também... Valeu aí. nde a minha solidão. Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe sei que vou Viver em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Ai meu bem você também vai conseguir entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Ai meu bem você também vai conseguir entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Como tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei Me enganei Pois você meu bem mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Aqui é na tapa, a gente foi na tapa, viu? Peraí, a parte que fala Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba na verdade Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba na verdade Nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou o meu amor Não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Muito massa, velho Valeu, bicho O cara tava com o Rafael Banuti Aqui, né, que era o produtor do Cristiano Arrugia Agora tá com o Felipe Que é o irmão dele Eu, Banuti Aí ele comentando, bicho Que toda vez que ele vai nos cantos O cara canta essa música Mas ninguém consegue Nem todos conseguem Ah, ninguém consegue não Fazer igual aquela puxada do Cristiano Arrugia Puxando aqui Até as telhas da casa voa É Eu perguntei, vem cá E o Felipe vai ficar No nível do Cristiano Arrugia Quando? Nunca Já matou logo Já me deixou Sem esperança nenhuma De que Um dia tivesse um novo Cristiano Arrugia E se nunca vai ter Outro Cristiano Arrugia Nunca Ali, ali É potência da porra Na voz E eu queria Eu queria escutar uma de vocês Pode ser? Pode ser Como é o nome da música? Vento na janela Quem é o pai Da criança? O pai Zélia Sante Da música Calma Quem? Zélia Sante Zélia Sante Legal Bora Vamos lá Musical, viu? Passa o dia Passa a noite Eu pensando em você E você nem aí Eu fissurado em você Até parece que o tempo Não quer me ajudar Sem você aqui Fico sem a Sou música sem som Sou cobertor sem frio Chuva sem molhar Aqui nesse vazio Sou chama sem calor Poeta sem amor Vejo que o tempo não parou E que você não vai voltar Tem vento na minha janela Lembro De como você era bela Sou música sem som Sou cobertor sem frio Chuva sem molhar Aqui nesse vazio Só chama sem calor Poeta sem amor Vejo que o tempo não parou E que você não vai voltar Tem vento na minha janela Lembro De como você era bela Tem vento na minha janela Tem vento na minha janela Lembro De como você era bela Sou música sem som Sou cobertor sem frio Muito massa, velho Top demais Onde é que a senhora já é interessante? Ela é tia da minha irmã Tia da irmã dele Tia do seu irmão? O que é o seu? Não, mas é parte de mãe De pai Ah, sim, né? Entendi Porque hoje eu quero ter que saber isso Aquele cara é irmão da minha irmã É teu irmão? Não É irmão da minha irmã Porque a irmã dele é... Acontece muito isso Rapaz, a minha tia da Lu Tá pedindo farra, pingue e fogueto Deixa eu gravar aí Se não souber, diga Eu vou e canto Eu mesmo canto aí Porque... Sabe aí, bicho Sabe aí Sabe aí Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais E tudo o que eu planejo Acordo acendo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu em zona A luz tá piscando De que box tocando? Amado o Batiste O pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pingue e foguete E hoje é só farra, pingue e foguete Bora, Caio 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 Bora, Bahia Bora, Bahia Bora, Bahia Abre aí a câmera Abre aí, Caio Bahia E hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela Porque eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordo assim Ele trabalha Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu em zona As luz estão buscando O paredão tá tocando Amado o batite E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luz estão buscando O paredão tá tocando No Léo Palmeira O pau vai quebrando E trabalhar amanhã é um passe Hoje é só farra, pingue e foguete Bom demais, meu irmão Bom demais, meu bicho Rapaz, eu queria fazer um pedido seu Queria fazer um pedido Não, eu queria antes Quem quiser contratar a banda É só ligar 82 999 73 6638 Fala comigo O número dele aí Quem vai vender os caras agora sou eu É Agora tá na minha mão Agora não sabe mais daqui não Ah, você, bochecha Os caras que tão em casa querem roubar os caras aqui Tem mais jeito não Se nem o contrato antes Tem mais jeito não agora Quem vai vender ele sou eu Tem, tem Tem uma música que eu gosto mais desse cara cantando É mesmo, bicho? Qual é? Existe, existe Qual? Existe, eu insisto É uma música nova do George, Henrique e Rodrigo Uma dupla Muito boa Massa Vamos lá, vamos ver Quero ver isso Acho que eu já ouvi essa Não aconteceu Foi descuido um tropeço Sei que é tarde não é hora Pra tá te ligando agora Mas não aconteceu Um minuto de bobeira Pare e pensa Olha tudo Que vivemos até aqui Por favor, devolve as trajes de domingo As viagens pra fora O nosso aniversário Aquela ligação no meio do dia Eu não sei se eu desisto Ou insisto nesse nosso amor Não foi falta de aviso Pois é, eu sei disso Bem quem me avisou Mas já chega de castigo Eu mereço pelo menos um sorriso seu Não desisto Não desisto Eu insisto Eu prometo Que posso ser bem melhor Ou a gente se entende De vez ou pra sempre Eu calo a minha voz E não toco nesse assunto Mas mentira minha Eu volto atrás Por favor, devolve as trajes de domingo As viagens pra fora E o nosso aniversário Aquela ligação no meio do dia Eu não sei se eu desisto Ou insisto Nesse nosso amor Não foi falta de aviso Pois é, eu sei disso Bem quem me avisou Mas já chega de castigo Eu mereço pelo menos um sorriso seu Não desisto Eu insisto E prometo Que posso ser bem melhor Ou a gente se entende De vez ou pra sempre Eu calo a minha voz E não toco nesse assunto Mas mentira minha Eu volto atrás Muito massa, cara O Diego Torre, né? O macarrão, né? Mas é esse que toma Ligando, mandando um forte abraço Dizendo, cara, esses garotos são bons demais A produtora do Canal Legal Que é a que vocês vão Fazer no quarto agora, né? Certo E Caio Bahia também, né? Tem seus méritos O Caio Bahia fala tanto de vocês Que Fã de vocês, acho que Sou fã dos caras mesmo O cara ser fã do Caio Bahia É como Sei lá, o jogador Teodemar como fã O Caio Bahia O Caio Bahia veio aqui, primeiro no programa Eu lancei um desafio quando ele veio Sozinho, né? Ele se apagou Pode pedir qualquer música Que eu canto Começa aí com Pela porta da frente Aí ele Sai qual é do Puxa aí, puxa aí Puxa aí, Caio Segura Segura pra ele, velho Segura pra ele Puxa lá, rapaz Entra pela porta da frente Não deixe que o medo A corrente Esse amor Que é mais forte Que as brigas Da gente Vem Não tenha vergonha Do amor Arranque do peito A tristeza da noite Do dia que você me deixou A batalha é assim que eu não sei tocar direito não Eu gostei do Matheus Eu seguro A multa do que eu fazia O Matheus sabe Segurou 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 Um abraço pros seus pais A partir da frente É isso aí Minha mãe Adriana Meu pai Roberto Você é pra gente Mandar pro pessoal de União também Um abraço aí Nosso conterrante Palmarino aí Menino aí Palmarino é que é onde é? É Palmarino Que nasce o nome é Palmarino O menino quando toca lá no Chimbra Meu amigo É topado Eles No o que? Como é o nome do Chimbras Bar? Quando é? Como é que tá agendo vocês aí? Fala do show de vocês agora Agora do dia 16 de abril Nosso show Showzão lá em União Showzão Rafael Catita que tá fazendo lá Rafael Catita Vamos dar um abraço Conhece Rafael Catita Líder Tá líder Certo Aí vai ser no Vejetão Sim no Vejetão Tá Ele me chamou pra ir lá um dia Qualquer dia eu vou lá Você vai a hora que você quiser Só quiser a mim Porque eu tenho que ter um lugar pra dormir Nossa Ah Ajetão Eu quero um lugar pra dormir Você tem que rodar na rua Você não dou É Não, não, não Com certeza É Você falou que tem Duas, né? Ah, é Autoral, né? Vamos dar a segunda? Bora Como é o nome dela? Hoje eu vou pegar alguém Zé Alessandro também Hoje você vai pegar alguém? Vou Vem cá, vem cá Quem pega mais do juiz? Rapaz, olha Não Namora Namora, pô Não tem Não namorada Sim, pega a namorada É Pra se sair, né? Pra se limpar Vamos lá Ei, garçom Traz o uísque aí Que as ovinhas Tão louquinhas Geral Pra seduzir O clima já tá quente É muita azaração Muita mulher bonita A festa aqui tá tudo de bom Tô disponível Tô pra conter negócio Pode chegar geral Que hoje é tudo nosso Tu quer beber? Vamos beber Não fica aí de curtição Pega o copo Enche o copo Tá chovendo Mulherão Aqui não vale explicação Tem que chegar Pega a beijar A cerveja Acabou Reabastece Aê Ei, garçom Traz o uísque aí Que as ovinhas São louquinhas Geral Pra seduzir Ei, garçom Traz mais gelo também Hoje eu não tô vendo nada Hoje eu vou pegar alguém Beleza, eu vou mandar um abraço Pra o Bruninho Boca de Forno Que tá assistindo Quem mais tá assistindo, cara? Quem? O The Boy? Mentira Mentira que o The Boy não acordou Nessa hora O The Boy não acordou Nessa hora De jeito nenhum Mas eu vou mandar pra ele Certo? Então O The Boy Que tá assistindo Que É Zé 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 Roberto e Zé Roberto e Daniel Zé Roberto e Daniel Vamos fazer uma consulta aqui Bora Tirar onda agora O negócio da gente é tirar onda aqui Vamos ver agora Se ele estiver desocupado De ligar De ligar pro Douglas E tirar onda com o cara dele Rapaz De União Aqui só faltou você De União todinha Vem pra mão pra aqui Ficou alguém lá em União? É grande, bichinho Tem quantos habitantes? União tem setenta e tantos mil habitantes Isso quer dizer Sete mil habitantes Porra Setenta e tantos Setenta e cinco É setenta e quatro Setenta e cinco É por aí É Quantos que estão nascendo hoje? É Estão nascendo hoje Não, agora Taxa de natalidade Que esses meninos lá em cima Subiram pra Lá pra cima Os meninos estão com a boba Zé Roberto tem a cara de safado Da pobre Eu tenho que chegar lá Mateus tem cara de sonso Caladinho Fica no violão Escolhendo ali Quem tinha problema com isso Era o Lúcio Santana Que ele dizia Olha Aquela ali Aquela Olha o cara Sempre trazia a mulher errada Ele tem que Comprar aquela luzinha Um laser Comprou um laser Pra botar um mirou Aí o segurança vai lá E leva um lá pro pau Porque a melhor hora É pegar a mulher Depois do show, né? Oi É, Eurinho? Eu tô perguntando pra você Pra ter namorada No intervalo eu falo outra coisa Mas agora eu vou deixar Porque ele falou que tem namorada No intervalo eu tava falando outra coisa Depois é melhor Antes é melhor Depois é melhor Depois do show Tá um Não, mas Antes a mulher é assim Às vezes não sabe Quando tem um show Aí depois que vem A sua performance Ela começa a ficar Não, mas de repente Se você tiver com um esquema Isso aí tá melhor Ah, não Se tiver com um esquema Você tem que Tá com um bom esquema? Eu tô nada Tô pegando nada Tô muito Conversa essa Conversa ali Eu queria Eu tô na sua sombra O que você não quiser Pode jogar pra mim A situação que eu tô Então Eu tô carregando ninguém Porque eu tô namorando Tô seríssimo Namorando Ah, então Mandar um beijo pra Iris Iris Tem que andar com o Lula Agora Com o Lula Só com o Lula Lula do bicho louco Bota Lula desmalado Lula bota fé dentro Lá no bicho louco Agora eu gosto muito De Favana De quem? Havana Ele, Lula, né? É Aí vai lá Sei lá o nome Só com o Lula É Então assim Eu Quero saber o que é isso Que ele mandou Vamos simbora Vamos tocar o maté Sessenta e seis mil e dezessete Habitantes Olha como vocês estão mentindo Mas tá desatualizado É um VGR VGR, disso agora Lembra pra galera Que semana que vem A gente vai sortear CDs Aqui Tem uns kitzinhos Retado Do Da galera Lá de Do Do Zac Mariano É um kit muito legal Vem um CD O DVD Dois copos Tal Só falta vinha Só falta vinha Uma cachaça Mas o resto Vem tudo Muito legal Muito bem bolado Vamos fazer uma paradinha Dando aqui Uma cachaça No meio agora É uma boa É uma boa É uma pequenininha É uma cachaçinha mineira É Eu fui viajar Agora um amigo meu Seu pai Traga uma cachaça pra mim Daí Eu fui pra Brasília Aí eu fui no Que nem mercado artesanato Pavilhão do artesanato Tem um lugar Que vem de cachaça Aí vem uma caixinha Aí vem a cachaça Dois copos E você pode escolher Ou Rapadura Ou mel É o rapadura ou mel Meu irmão Levei pro cara lá Fui dormir Quando eu acordei E não tinha mais nada Eles os amigos Beberam a cachaça todinha Ah não Cachaça Ninguém pode dar vacilo Em cachaça perto de bebo Não É Eu sou viciado De uma cachaçinha Que tem que Pronto Ele tá dizendo Vai mandar A cachaça Pronto Manda com a cachaça Teve um dia que a gente Foi fazer o lançamento De uma cachaça Aqui no programa A santa dose Ela já vem com o meu Pronto É Eu ia dizer Eu nem falo o nome não Mas é o cachaça que eu gosto Aí Era a farra Com o Tiaguinho ainda E eu e o Felipe Gerento Maikai A gente tava na bancada A gente tava O Tiaguinho Herman Não lembro o que era o outro Não sei se era Não sei se era O Adriano do Baixo Não sei se era Júnior Rá Não sei se era O P.A.Z Não lembro Meu irmão A gente começou O programa Todo mundo Bom Acabou Meu irmão Os caras tavam Querendo fazer a quinta Da cachaça Foi um dia de quinta Sabe? Aí Aí é minha cara Aí todo mundo Vai querer vir na quinta Feita É minha cara Todo mundo Vai querer vir na quinta Feita Galera Eu queria lembrar Pra todo mundo Domingo Vai estrear uma matinê No Leotel Certo? Acompanhe Amanhã A gente vai divulgar aqui Certo? Mas qualquer jeito Acompanhe pela Gazeta de Alagoas Certo? Na coluna do Léo Você vai lá Ver Tem no blog do Léo Também Que tá hospedado na Gazeta Web Posso fazer minha divulgação também? Posso fazer minha divulgação também No meu show? Quando é? Seja-feira? Sábado 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 Dia 9 Cai Bahia E sai a rodada No Leotel Leotel? Leotel Ah é Eu tô com a foto Pra botar É pô O Alan mandou Me divulgue Me divulgue O Alan já mandou A foto Tô de parceria com o Alan Vou dar um abraço Pro meu amigo Alan Alan é parceiro demais Alan Quintela Rafael também Tamo junto É Então assim Pode soltear alguma Como é Tem o esquema de Entrada de graça Lá Como é Mulherinho Não tem Agora tem Tem a lista Tem a lista né Tem a lista Você manda pra um número lá no WhatsApp Aí bota a lista lá E a gente só chega lá Alisa o nome E Entendi O cara vai Analisa e tal E já Tem uns eventos privilégios agora Que a gente tá fazendo Me deu o tio 2 Que tá bombando aqui né Que é Open Bar E a lista A gente tá agora fazendo No suburbio em Aracaju Primeira vez Beleza Bora de música Beleza Vamos de música Galera Vamos do que agora Abajur Matheus Caló Qual? Abajur Matheus Caló Música nova 3, 4 Entra no quarto Liga o abajur E deita aqui Do meu lado Tudo bem Se você não quer conversar Eu entendo Descansa Enquanto eu preparo um chá Não custa lembrar Já que estamos a sós Nada é por mim Tudo é por nós E basta uma briga Pra gente ficar mal Esse clima tenso Não faz bem Não é legal Apaga o abajur É hora de sonhar A tempestade vai passar A tempestade vai passar Logo mais Quando a gente acordar Entra no quarto Entra no quarto Liga o abajur E deita aqui E deita aqui do meu lado E deita aqui do meu lado Esse clima tenso E deita aqui do meu lado E deita aqui do meu lado E deita aqui do meu lado Hoje tem Garoto Sertanejo e The Boy Garoto Sertanejo e The Boy Amanhã tem Tem uma festa do ano de 80 Ah tá Dudinho né E essa novidade do domingo aí Como é Pois é A partir do dia 17 A gente começa um projeto Massa aí Pra galera jovem A Tardinha é o nome do projeto Vai ser o matineiro Pra menores de 18 anos A partir do dia 17 A gente tá começando Beleza Show de bola Quanto com você Estarei aí irmãozinho Tudo junto Tudo certo Valeu Abração Valeu Valeu Pronto Já sabe Isso aí Porra Com essa abordagem Isso aí 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 Não é por causa de Sarradada Não é por causa de mim Não por Sarradada Porra de Sarradada Porra de Sarradada Quem quer essa porra de Sarradada Ninguém vai por causa de Sarradada Só todo mundo vai por causa de Caio Oxi Sarradada Sarradada Diga aí Léo Vai pedir pra cantar com você Fica olhando O Raí né O Raí É E eu vou pensar Se vou deixar Pense direitinho Esse cara gosta de se escorar É Estão pedindo Agora é pra valer E aí O negócio é dar uma lembrada Sabe a lembrada? Agora vai sempre Vai lá Vai lá E aí Já disse o que eu tinha prazer Já estou indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Meu irmão Sabe é bom de igreja Não diga você Não trago o que não presta pra aqui Só trago coisa boa Trago não Trago não Trago não Coisa boa Galera Demais Parabéns pra vocês aí Vamos Vamos começar Porque essa banda aí Essa dupla aí Não é uma dupla Tem que Tem que estar estourado Tem que estar estourado Pode ir União Não pode ser egoísta Pra ficar com essa dupla Essa parede Não Tem que espalhar ele pelo estado Espalhar ele pelo nordeste Eu peguei o número até do Rafael Vanucci Ele disse que quando vierse aqui Ia ligar pra mim O cara que é produtor do Rafael Vanucci Eu disse Rapaz, se eu fosse cantor Se você dissesse Pichurrasse pro cabelo Eu raspava É tudo que aquele cara Manda pra fazer É porque Dá certo Não, ele é desenrolado Ele tá no berço, né? Tá, tá de berço Tá, assim Por exemplo O Felipe O Felipe Araújo Antes dele começar Já tinha oito shows O Vanucci Ele é filho da Da Vanusa, né? Não Ele tem um esquema aí Que ele A mãe dele é cantora Ou a mãe é o pai dele É a Vanusa, eu acho A mãe dele É aquela aqui Que eu tô ouvindo Eu acho que é Que eu tô ouvindo Nacional Bêbada É Não, ela tá bêbada Drogada É aquela que eu tô errado, né? Drogada? Rapaz Não foi não Bota na Bota na Ela disse que Foi o retorno Que tá Como é foi? Foi o retorno assim Quando o retorno Riva Tril Quando o retorno Quando tá cheio de Riva Tril Galera Obrigado O que é? O que é? O que é? Cílula Molusco Mas não faltou nem um dia Essa semana Só faltou ontem Porque Não teve Não teve Amanhã estaremos aqui Com o Juninho Do Arém Finalmente Forró do Arém Ele tá aqui Bombando Certo? Queria agradecer demais Eu apresento vocês aqui Bahia Matheus Zé Roberto Daniel Roberto Daniel Roberto Daniel E a Zé Daniel Zé Roberto Daniel E assim Bicho Acho que vocês tem tudo Tudo Mas não Muita gente queria ter Muita gente que tá por aí Tocando as baladas Queria ter musicalidade De vocês Acho que vocês tem talento, né? São talentosos São bons mesmo Obrigado Então o canal legal Tá sempre de portas abertas Pra vocês Como tá pra outros músicos Como tá pro nosso Meu irmão Bahia E vamos Vamos trabalhar Vamos trabalhar pra ganhar dinheiro Pra ficar rico mesmo Que dá, velho Legal de estudar Depois que cortaram o Fies Ninguém estuda mais Era brincando, pessoal Tô brincando Essa brincadeira A gente brinca aqui Vamos estudar Porque Imagina se meu filho Tá assistindo isso Arrasgar logo o caderno Pega um violãozinho E tá linda Graças a Deus Não tem tendência Tem um que Joga futebol Pra mim Melhor o jogador de futebol De uma senhora Ele e o filho de uma senhora Vamos terminar de quê? Seu Polícia Seu o quê? Seu Polícia É a música mais tocada No Brasil hoje Na atualidade Seu Polícia Seu Polícia Ah, tá Seu Polícia Tem de ser com esse É a música do meu parceiro Valeu, galera Obrigado mesmo Amanhã Me agradece Amanhã às duas e meia da tarde Ao vivo E lembrando TV Marca 95 Vocês podem assistir lá no YouTube Mandar Tua namorada Tua ficante Tua 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 O meu nome? Rolinha? É Minha minha ficante Tá bom Valeu, galera Valeu Obrigado mesmo Manda aí Valeu Valeu Seu Polícia Seu Polícia Que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Com o som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda, por favor O meu amor me deixou Seu Polícia Que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Com o som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda, por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool Com o som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda, por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou O meu amor me deixou Com o som do carro no talo Coração em pedaço